Então rapaziada, é o seguinte mano, saiu aqui uma atualização daquela área de Bleach que eu já trouxe aqui no canal uma vez e mano, tem coisa nova, tem modos novos, tem personagem novo, então acho que vocês vão gostar dessa atualização, achei bem da hora, adicionou aqui algumas espadas com poderes novos e pra quem não me conhece, eu sou o Ebert e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e mano, eu não conheço Bleach, então se você é fã de Bleach, peço desculpas porque provavelmente eu vou falar alguns nomes errados, vou confundir algumas coisas, mas eu tenho uma base, entendeu? Não é como se eu não soubesse nada de Bleach, até porque vivo no mundo de animes, então querendo ou não a gente acaba sabendo de algumas coisas né, é impossível não conhecer nada sobre Bleach, mas eu já vou avisando que eu sou leigo, então, bom, é basicamente isso, eu queria dar esse aviso, caso eu falar alguma coisa errada peço desculpa pra vocês, mas vamos lá mostrar a Adon porque tá bem da hora. E bom, a gente já começa aqui mano, podendo selecionar se a gente vai ser um Shinigami ou um Hollow, então fica por conta de vocês, tá ligado? Olha, mas eu recomendo ir aqui nos Shinigamis porque eles tem mais coisas, tem mais coisas divertidas pra tá fazendo, mas se você quer ir Hollow, você pode ser livre pra querer ser, tá ligado? Então é isso, basicamente é isso, vou aqui de Shinigami porque eu não soubesse, mas bora lá mano, a gente tem aqui 3 tons de pele, que é esse branco, esse pardo e esse negro, aí fica por conta de vocês, eu vou ir aqui no pardo, então let's go. E bom, e de cabelo, a gente tem aqui o cabelo do Ishigo, da Rukia e também desse véio aqui que eu esqueci o nome dele mano, é Yamamoto, é, basicamente é isso, vamos ver esses 3 cabelos, mesma coisa que na última versão, o cabelo do Ishigo, ele é mais bonito, tá? Eu acho ele mais bonito que o da Rukia e do véio, até porque o véio é careca né mano, não é que tem cabelo, é um bigode, mas bom, uma coisa que veio adicionando aqui nessa nova versão foi aqui essa espada inicial, que agora a gente começa com ela e já facilita um bocado né mano, porque em vez de ir na mão lá no puro soco, a gente tem essa espadinha aqui, que tá bem bonitinha a textura dela, simples, mas tá bem bonitinha, e o mano, o Tails ele continuou aqui com o modo de textura pixelada, que eu falei no último vídeo que tava muito bonito, e permaneço com a minha opinião, esse modo de textura pixelada tá muito mais bonito do que o antigo modo de textura que ele fazia, claro, não tá perfeito, dá pra melhorar, mas aí sim já foi uma evolução, tá ligado? O que eu acho mais bonito aqui é em pixel do que antigamente como ele fazia, que eram os desenhos lá, e tem essa nova coisa aqui, que aparentemente é um menu cara, que eu quero tá conferindo aqui com vocês, tá, tá com a textura bugada, mas bora conferir o que isso aqui faz, acho que é só um menu de status, é isso mesmo? Deixa eu até conferir o nome, bom, é status, só vai mostrar nossos status mesmo então, que é o level, e basicamente isso, bom, tomara que ele corrija né mano, porque essas texturas bugadas aqui ficam feiam no Minecraft, de boa mesmo, espero que ele corrija aí a textura desse menu aqui, porque aí não rola né Tails, falta um pouquinho de capricho aí pra lançar Adam, porque isso aqui não é muito difícil de corrigir, eu espero que ele corrija, de verdade. E esses bugs assim costumam ser tão simples, tá ligado? Costuma ser um acento errado, ah Lucas, acento não né, costuma ser uma letra errada, alguma coisa assim, na digitação mesmo, que colocou errado e o Minecraft não reconheceu qual imagem que era, e ele acaba deixando assim esse preto e rosa, fica muito feio, mas ok, bom, eu espero que ele corrija isso aí nas próximas versões e corrija rápido, mas bora lá mano. Eu separei aqui algumas coisas novas que veio na Adam, então vou começar aqui com os Shinigamis, já que foi o modo que eu comecei né véi, e olha só, já até equipei um aqui, nem é pra me equipar ele direto, mas tá bom. E esses personagens eu não conheço mano, temos aqui a Bankai Toshiro Dragon Mode, ok, temos aqui essa Bankai Ura, meu Deus, não vou tentar, vocês conhecem os personagens, vocês veem mano, temos aqui o do dragão, beleza, mas ficou bonitão tá, ficou bonitão e a gente ganhou aqui mano a espadona dele, que obviamente lança os poderes né véi. E olha mano, agora que eu reparei, é meio transparente os cubos, dá pra ver através deles, que da hora, oh, achei interessante, gostei, 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 mas eu quero ver mesmo aqui, é o poder, então let's go, vamos ver, nossa, nossa, é um baita de um poder, mano, ficou bonito tá, ficou bonitão o poder dele. E aqui, outra crítica aqui pro Tails, né, mano, é tipo, tô dando umas críticas, mas é críticas pra melhorar a dom mesmo, tá ligado, não é por mal, espero que ele entenda, mas de qualquer forma véi. Tira esse quadradão aqui com textura bugada da tela maninho, porque fica feio, fica, incomoda aqui na hora da gente jogar, coloca, tipo, sei lá, deixa do próprio Minecraft, porque é melhor do próprio Minecraft do que deixar ela feia assim, tá ligado. Isso aqui incomoda muito pra quem for jogar no survival, eu tenho, eu gosto de jogar assim, quando eu tô com algum modo diferente, tá ligado. Tanto que se for ver algumas séries mesmo, vocês vão ver que eu tô jogando mais nessa visão aqui, do que na normal do Minecraft. Mas, pra quem joga aqui um survivalzão, que joga mais nessa visão aqui, fica muito feio esse quadradão. Então, espero que você acaba corrigindo isso aí, ou voltando pra do próprio Minecraft, que eu acho bem mais bonita. Mas, ok, bora lá, que a gente também tem aqui, eu quero conferir de novo, só dar mais uma conferida aqui, nesse poder dessa espada que ficou muito bom, mano. Olha isso aqui, que da hora, véi. Não, ficou muito da hora mesmo, eu gostei, eu gostei de verdade, tô nem zoando. O Tails, ele vem evoluindo muito aqui nos modos e nas addons que ele vem fazendo, espero que ele continue nesse ritmo. Porque se ele continuar nesse ritmo, ele vai virar, futuramente, um dos melhores criadores de addons. E vamos pra próxima, mano, que é desse maninho aqui, eu sei que ele é bem famoso no anime, mas eu não sei o nome dele, véi. Ou dela, não sei, meu Deus, quem que é? Mankai Urahara, acho que é uma mulher, não sei, enfim. A gente, basicamente, cria isso, coisa gigante ao reino daqui, meu Deus do céu. Tá, vamos lançar o poder pra ver o que a gente faz. E, ô, tá, aparentemente, é uma explosão aqui da área que a gente tá. E olha o tanto de quadradinha que saiu, que da hora, véi. Rapaz, parece que o alcance é bem grande, né? Parece muito grande o alcance. E o dano, será que o dano é interessante? Nossa, pior que o dano é bem baixinho. É, tipo, dá um envenenamentozinho aqui, mas nada muito grande. É, mais ou menos, mais ou menos, de dano é mais ou menos. Mas eu achei bonito. Terceiro modo adicionado, a gente tem aqui, ó, esse... Bom, parece ser um modo muito foda, mano, é um hollow. É, é de um hollow. Então, bora testar aqui. Um, dois, três e... Tá, ok, ok. Aparentemente foi sério o nome do ataque e até pegou fogo aqui, rapaz. Caraca, que da hora. Deixa eu ver aqui se tem... Deixa eu apertar shift, será que eu mudo algum ataque? Não, não mudo. Então, aparentemente, cada uma espada tem um poder, mano. Então, tá, é, então é isso mesmo. E, aparentemente, quando a gente agacha aqui, a gente carrega a nossa energia também. Olha isso. Ô, mas esse modo aqui ficou bonitão, tá? Olha só essa textura aqui, que da hora, véi. Eu falo que a textura imprisa do Tails melhorou pra caramba as addons dele. E só testar mais uma vez, mirar aqui, ó, certinho ali, ó. Plau. Acertei? Eu acertei e falei, nada. É isso aí, hein? Ô, mas eu acho que compensa muito mais a gente dar as porradona aqui, porque arranca muito mais vida do que causando os poderzinhos e tudo mais. Mas, então, tá bom. E, por último, mas não menos importante, a gente tem, mano, o modo desse maninha aqui, que parece ser bem da hora. Ó, tá, a gente não ganhou nenhum negócio, aliás. Mas limpou até nosso inventário, então tomem cuidado ao usar o modo dele, porque se tiver alguma coisa importante no seu inventário, já era, tá ligado? E, cara, a gente também tem esse White Hollow aqui, que não tinha na addon antes. E, basicamente, eu acho que foi isso, mano. É, acho que foi isso. Já olhei aquele Hollow ali, então só faltou esse. Que, mano, esse aqui sim tá muito da hora. Olha isso aqui, véi. Olha isso aqui. Mano, a textura desse aqui, a modelagem ficou muito bolada, tá? Ficou muito bolada. Eu gostei. Mas, enfim, como eu disse pra vocês, não conheço tanto, assim, de Bleach, né? Então, bom, é basicamente isso, a addon. Espero que vocês tenham gostado. Acho que deu pra entender o que tem na addon aí e tudo mais. E, bom, essa versão aqui é uma versão pra PVP, então acho que faz sentido os ataques não darem tanto dano assim, já que é um PVP, né, mano? Mais de porradão mesmo. E é isso aí, véi. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E tamo junto. Valeu, falou e fui. Ficou.